Perdeu o jogo, pô, foi a hora de perder, agora não tem mais como perder mais não, se perder a gente tá fora, vamos esquecer então, justamente, então o que acontece ó, eu agradeço a todo mundo que tá aqui hoje, tá todo mundo de parabéns, beleza, mas assim ó, tenho que comer areia hoje aqui ó, pode comer, beleza, eu não tô aqui pra brincar não, beleza, então assim ó, a gente é um grupo, a gente é um grupo, então, vamos ganhar o jogo. A gente tem que levar um gol pra depois acordar, tá ligado, toda vez a gente leva um gol pra depois acordar, vamos fazer, pô, e outra vez, justamente, e outra aí ó, todos que estão aqui, pô, hoje tá o time completo, tá ligado, então pra diretoria, pros treinadores aí, foi barra, fazer a escalação, vocês sabem que eu mesmo não queria fazer a escalação de merda nenhum, então aí ó, o time que colocar, o time que colocar, pô, é, vamos respeitar o que os caras tão fazendo e ficar pronto pra entrar, tá ligado, Vamos pensar aí, quem tá no jogo, por exemplo, eu vou ficar, eu vou ficar, entendeu, eu não quero nem entrar no jogo, se o time tiver bem, eu não quero nem entrar, eu só quero a vitória, quero ficar lá, assistindo, quero a vitória, então eu faço isso pelos carmelitas, pô, e cada um de vocês tem que fazer, ó, cada um de vocês tem que fazer, pô, vocês sabem do jogo passado, o que eu passei, também eu sei dos interiores o que eu passei, então, vamos, jogo pra frente, pô, vamos jogar pra ganhar, porque aqui é carmelita, pô, Quem não quiser entrar na família dos carmelitas, que saia, pô, tá ligado, mas abraça a missão, pô, não foi convidado, abraça a missão, tá ligado, a missão dada é a missão cumprida, pô, beleza? Aí pessoal, hoje é aniversário dele primeiro, aí depois a gente faz a oração da gente, o Lula vai dizer o time, e a gente entra em campo aí hoje, pra ter essa vitória pra ele, beleza? E lembrando que esqueceu o impacto, esquece o impacto, beleza? Vamos lá, esquece o impacto, beleza? Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos devida, parabéns pra você, essa data querida, muitos anos devida, Começou, começou o jogo faz tempo, só entra, é, onze, né, em campo, então vamos lá, quem ficar, a gente tem uma família, como já falou, Vamos fazer a oração da gente aqui agora, e vamos sair vitoriosos desse campo aqui, beleza? Vamos lá! Vai nós, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, O pão nosso trazendo é hoje, Senhor, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdomos aqueles que estão feridos, Não deixem de cair de coração, vale, vale do mal, amém! Abra a Maria, cheia de graça, a senhora convosco, bendita a sua voz e a sua mulher, bendita o fruto do vosso bem, Jesus, e Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, abode a nossa morte, amém! Bora, 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 bora! 1, 2, 3, Carmelitas! Boa, bora, 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 bora! Na última rodada, mata, mata, decisivo, Carmelitas vs. Milan, estamos com essas feras aqui, Daniel, o técnico do Carmelitas, e o zagueirão, R3, o zagueiro de aço, olha para aí, é cheio de adjetivo para ele, vamos ver qual é a dele no dia de hoje, né? Carmelitas, está preparado para vencer? Quais são os detalhes que o treinador vai passar? E como é que está a cabeça do time para esse jogo? Preparado a gente está, dentro do doce. Agora o treinador passou ali a estática do jogo. Só dentro de campo que vocês vão ver. É segredo, né? É segredo. Renato, o que a gente sabe é que vocês têm que chegar com vontade. Só ganha o jogo assim. Como foi falado ali na pré-eleção, tem que engolir o barro. Tem que comer a bola e comer a areia. Se não comer a bola e a areia, não ganha. Tem que ter raça. Tem que ter raça no jogo. Professor, como é que está a cabeça? É emoção do futebol amador, né? A cabeça está bem, o time vem focado para essa decisão. E a expectativa é de um jogo bom, né? E sair com a vitória. Jogamos pelo empate, mas a gente sabe que nesse campo aqui não tem vantagem, né? É sair para cima com a vitória. O time muito bom do outro lado, mas vamos atrás da vitória. Eu ia falar isso. Lembrando que do outro lado tem o tal de Mila, do professor Cid, time bom também de qualidade. A expectativa é de um grande jogo. Que vocês vão acompanhar através do nosso canal, Bairro Legal Esporte. Valeu? A gente tem que mostrar aqui dentro do campo que já cagou esse pô. Não tem muito o que falar mesmo, não. Vamos embora. Vamos pra cima dele, vamos pra cima dele e ganha o jogo. Vamos embora. A hora de ganhar é essa, caralho. E aí, tá preparado? Tá preparado mesmo, tá assistindo? Tá querendo? O jogo é esse? Pronto, o jogo é esse. Hoje não pode adiar mais, não. Hoje não pode adiar mais, não. Olha. Hoje não pode adiar mais, não. Hoje já cagou. O ano passado na final foi o maior. Olha, vocês sabem. Não tem exemplo maior do que aquele. Correr até o final. Se a gente corresse até o final no ano passado, a gente teria sido campeão. Entendeu? O jogo só acaba com o Júlio Zapita. E se tiver que levar um gol, tem futebol pra tomar o resultado. O melhor jogo que eu vi aqui... Bora perder correndo. O Ascoli. O melhor jogo que eu vi aqui foi o jogo do Ascoli. Perdendo de 1 a 0. O outro jogava pelo empate. Os caras foram lá e meteram 4. Isso. E não bastaram a cabeça, não. Eu vi o cara lá gritando um com o outro. Vamos lá, vamos lá. Os caras botaram a bola no chão. Ia ter o 4 num time que é respeitado aqui. Eu estou botando um exemplo desse porque dá pra se jogar a bola aqui. Bora, 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 bora. Pessoal, primeiramente, bom dia a todos. É uma satisfação imensa estar com vocês aqui nesse momento. Mas sabendo que o dom de todas as coisas, o Criador que permite que isso aconteça aqui hoje, né? É o nosso Papai do Céu. Ele quer que todo mundo, nosso time, contra o time do Skylar, saia um vencedor. Mas, como o Victor falou, a gente vai ganhar na vontade, né? Porque a vontade do Papai do Céu é que todo mundo seja vitorioso. Mas aqui dentro de campo é quem correr mais, gente. Quem for mais competente. A vontade de ser mais competente do Leão, porra. Cada um aqui, ó. Vamos correr setenta, oitenta minutos. Só o freno. Não cansaço, meu irmão. Dá um pouco mais cada um de vocês aqui, ó. Solta um pouco mais. Tô cansado, tá não? Que tem um pouquinho dentro do ponte. Pra no final a gente sentar aí e agradecer a Papai do Céu pela essa vitória que vai vir hoje, que eu creio. Vamos lá, vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Venha nosso, nosso rei. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso que está fazendo é o seu. É doar nossa ofensa. Assim como nós, que é o meu filho. Não deixe da extensão. Vale praia do mal, amém. Comigo aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, ó. Jesus está comigo. 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 Comigo, Jesus está. Comigo, Jesus está. Se Jesus está comigo. Se Jesus está comigo. Conta-me ninguém que será. Conta-me ninguém que será. Força, raza. Força, força. Força, força. Força, união, união. Um, dois, três, milão. Jogando que você vai acompanhar hoje. Carmelitas vs Milan. Estamos com o professor Cid. Cid, a emoção... Eu estou aqui muito tremendo, velho. Qual é a emoção de estar nesse jogo agora? Momento decisivo. Só vale a vitória. É verdade. A emoção é grande porque o ano passado a gente chegou na final. E chegou da forma que a gente queria aqui, né? É... O time joga pelo empate, mas pelo que eu conheço do meu time aí, os caras vão buscar. Independente do resultado, velho. Tem que ter força, tem que ter vontade. E... Agradecer a você pelo apoio, o Aqueca. O campeonato de Câmara Giba é isso aqui, ó. Motivação. A gente está motivado. A semana não foi muito legal. Fiquei aduentado. Mas estou aqui porque... Futebol de Vaz é sangue, né? E sobre o time, acho que... Dá para chegar. Mas tem que respeitar o Carmelita, que é o time que sempre chega aqui. Sempre chega forte. Sempre chega forte. Tem muito jogador bom. Tem muito jogador bom. Vamos embora. Boa sorte aí. Um sucesso. Tamo junto. Jogo. Opa, já. Início de jogo. Oitavas de finais. Campeonato Barreirense, aqui nas barreiras, na PS5. Campeonato Barreirense de futebol amador. Organização Queca Alves. Um jogão que você acompanha através do nosso canal Bairro Legal Esportes. Filmagens Gabigol. Dá o zoom, Gabigol. Dá o zoom, Gabigol. Dá o zoom, Gabigol. Sempre dando zoom. Acompanhando cada lance. Tô meio rouco. Fiquei meio doente esses dias, mas tamo junto aqui nessa cobertura. Opa. Carmelitas de laranja. Milan de azul. Um jogão, viu? Acompanha, acompanha, acompanha. Acompanha! Ui! Boa chegada do Carmelitas. Lembrando que a equipe do Carmelitas joga a favor do empate. Acompanha o lance Gabigol. Boa chegada de Barata. Lateral esquerda. Boa! Rasga! Caramba! Gol da equipe dos Carmelitas! Abre o placar. Puta merda, velho. Faz o primeiro gol a equipe dos Carmelitas. Bola alçada na área. Gol de cabeça. Renatinho é o nome da fera. Tá lá! Foi por cima. Segue o lance, segue o lance. Milan. Opa! Clareou. Levanta a cabeça, jogador. Bota essa bola no chão. Boa, boa. Boa triangulação. Quase. Já pega o impedimento, o bandeirinha. Toca a bola Carmelitas. Arlan na bola. Clareou. Chutou! Tá lá! Gol de Arlan! Faz o segundo gol Carmelitas. Boa chegada de Arlan. Clareou e chutou, meu amigo. Tá lá. Botou a bola pra dentro. Vai jogar, cara! Vai jogar, cara! Vai jogar, cara! Vai jogar, cara! Novo. Tá afimando. Tá afimando. Só foi um golzinho. A tarefa agora ficou difícil pra equipe do Milan. Perdendo o placar de 2 a 0. A equipe do Carmelitas já tinha a vontade do empate. Complicou agora a situação, viu? Pouco mais de 10 minutos. Bora, bora! 2 a 0 no placar já. É o bairro legal esporte na cobertura do futebol amador. Patrocínios, Farmabelli, Jorge Alexandre, Thiago da Areinha, Amigo Everaldo, Pox Ebron, Hiper Casa dos Bolos. Só tem fera, viu? Organização de Queca Alves. Cobertura do bairro legal esporte. Arlando na cobrança do escanteio. Tira a zaga. Ainda Carmelitas. É clariar e chutar, meu amigo. Clariou, chutou! Passar raspando, passar perto. O Milan sentiu o gol, né? Os dois gols, na verdade, né? 2 a 0. Vai chegando o Milan, vai chegando o Milan! Tá lá! Faz o primeiro gol, equipe do Milan. Boa chegada, boa chegada. 2 a 1 ao placar do jogo. Tem tempo, Milan, tem tempo, Milan, pra trabalhar a bola. Levanta a cabeça, se recupera. Faz o primeiro gol. Oportunista o jogador. 2 a 1 ao placar do jogo. Primeiro tempo. Bairro legal esportes. Na cobertura do futebol amador de Camaragibe. Ainda Milan, mais uma boa chegada. Foi interceptada a jogada. Renatinho na bola. Carmelitas. Eita, meu amigo. Tira o goleirão. Boa chegada do Milan. Olha, Gabigol. Boa chegada do Carmelita. Clareou. Parece que a fórmula do Carmelita é clarear chutáveis. Estão vendo confiança no chute e estão indo pra cima. Toca a bola, Milan, toca a bola, Milan. Levanta a cabeça, jogador. Clareou. Deu certo a jogada. Foi desarmado. Levanta a cabeça, jogador. Levanta a cabeça, jogador. Ainda Milan no ataque. 2 a 1 placar do jogo. Se fosse em direção do gol. A braça de falta já autorizada. Vai pra batida. Bateu, bateu na barreira. Pegou na mão de Rafa. Já paralisou o lance. Novo, novo. A braça de falta já autorizada. Vai com vontade. Vai na raça da equipe do Milan. Pra fora. Fim do primeiro tempo. Placar final do primeiro tempo. 2 a 1, viu? Vamos ver o que as equipes vão se planejar pra esse segundo tempo. Vamos embora. Intervalo de jogo. Intervalo de jogo com essas duas máquinas. Autor do primeiro gol, Renatinho. E o nosso capitão, Emel. Parcialmente vencendo o placar de 2 a 1. A expectativa é do segundo tempo agora. Cheiro de fama. A expectativa é a seguinte, né? Vamos entrar agora com o pensamento de 0 a 0 ainda. Não tem nada a ganho. O campo é pequeno. E a dificuldade sempre aparece. Então assim, vamos entrar atento. Porque tem mais 35 minutos. Pra gente poder sair daqui com essa classificação aí. Que tá meio encaminhada, mas pra gente ainda... Tem nada a ganho. Tem nada a ganho. Tem nada a ganho. E eu já descobri qual foi a estratégia que Renatinho disse antes do jogo. É chutar em gol, meu amigo. Clariô chutou. Clariô chutou. É o que eu falo sempre. Clariô chutou. O campo de vaso é assim. Não tem vôleiro bom não, meu amigo. É como o Tite fala. Acerta a casinha, papai. Acerta a casinha que é gol. Vai no início do segundo tempo. Placa 2x1. Mila 1. Carmelita 2. Expectativa agora de um segundo tempo corrido. Substituição já no gol do Mila. Entrou o goleirão Helder. E a estratégia do Carmelitas é essa, viu, meu amigo? Foi falada no intervalo de jogo. Clariar e chutar. Clariô chutou. Tem sido assim. Estão aproveitando essa bola da entrada da área pra chutar e fazer gol. A área é gol. Direto na área. Bola direto na área. Tira o goleirão. Vai Milan, vai Milan. O empate da classificação aos Carmelitas. Carmelitas vai pro ataque. Contra-ataque. Tira Helder. Faz a proteção. 3 em cima do homem. Tá certo. Eita, tira o arrematinho. Vai Milan, vai Milan, vai Milan. Tira a zaga na hora H, meu amigo. Diz que eu tenho. Tá na mão do goleirão. Que bola, que bola. Mais uma vez. Mais uns que eu tenho. Diz que eu tenho. Tira o arrematinho. Rasteirinho. Tira a zaga. Eita. Limpou o lance. Tá na mão do goleirão. A bola sempre buscando a mão. Não dá em nada. Segundo tempo de jogo. Dois a um ao placar. Meados do segundo tempo. Expectativa de um grande segundo tempo. Mila indo pra cima. Vai Mila. Sempre três na marcação. Levanta a cabeça, jogador. Levanta a cabeça, jogador. Vai Rafa. Vai na dividida. Tira de suco o goleirão. De pé em pé, Milão. De pé em pé, Milão. Desiste não, jogador. Autorizou o lance. Autorizou. Bateu. Fez a defesa é. A defesa em dois tempos. Eita. Eita. Sobou com o Arlan. Clareou. Chutou. Meu amigo. Boa chegada da equipe do Carmelitas. Nos pés de Arlan. Perde uma grande oportunidade. Deve ter mais calma, né irmão? Foi que o Du tá cedo a porta. Deu um chutaço. Segue o jogo. Segue o jogo. Vai jogando Mila. Eita. Boa chegada do Carmelitas. Foi na trombada. Mais uma vez livre de marcação. Gol. Tá lá. Gol. Dos Carmelitas. Arlan. O nome da fera. Dá o Zunga Bigol. Dá o Zunga Bigol. Dá o Zunga Bigol. Instituição aí de Arlan. Dois gols de Arlan. Pau e choque. Dois gols de Arlan. Pode salvar. Que bola. Que bola. Eita. Tá lá. Tá lá. Faz o segundo gol. A equipe do Mila. Cruzamento de bola. O jogador cabeceou. Vai na batida, Renato. Fim de jogo. E classificação dos Carmelitas. 3 a 1. 3 a 2. O placar final. Pós-jogo agora. E expectativa do segundo jogo agora. Novo. Pós-jogo. Com essas duas máquinas. Chegou. Venceram no placar. De 3 a 2. Dois gols dessa máquina aqui. Confere no replay. O primeiro gol dele. Desarrando a bola. Clariô chutou. Viu aí né. O cara é fera. Clariô chutou meu amigo. Clariô chutou. É o que a gente sempre fala dele aqui. Clariô chutou. Campo pequeno. Tem que chutar a bola ali. Aparece a oportunidade. Tem que concluir. Graças a Deus. Eu mandei ele para a área. Que era eu. Ele é bem de cabeça. Eu morrei com ele. Ele foi. Abrimos o placar. E depois vacilou para um neguinho. O ladrinho ficado. A gente manda em tudo. Mais uma vez livre de embarcação. Toi choque. Toi choque. O bagulho é pau e choque. Joga na seleção lá. Joga na seleção. No camarada junto. E vai. Com certeza. Bom trabalho aí. Valeu meu amigo. A minha esposa que está em casa. A minha esposa que está ali. Tá ligado? Maria é nóis. Boa.